Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 7 opções de looks aí para o Réveillon, virada de ano ou até mesmo para alguns tipos de baladas independente de ser Réveillon final de ano, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo de moda masculina, cuidado masculino já vai se inscrevendo aí no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Caiu de paraquedas? Não tem problema, se inscreve e sai fuçando aqui você vai ver que tem vários vídeos assim no canal. Primeiro look que eu separei é esse daqui gente, eu me amarrei demais nessa calça, ela é uma calça destroyed e cropped e dá uma olhada na barra dela, ela é destroyed até lá na barra, eu já tenho uma calça assim e eu me amarro nela. E aí eu quero aproveitar para falar o seguinte, tem a galera que às vezes fica perguntando tipo, pô Tiago, onde eu consigo encontrar uma calça que fique cropped em mim? e aí isso é um pouco, né? É um pouco, não tem muito como indicar porque vai depender da tua altura vai depender do tamanho da tua perna, porque de repente essa calça que ficou cropped para mim você pode ser que não fique, enfim. Então, é mais ou menos você tem que ir na loja e ir experimentando e ver se vai ficar cropped ou não. Então, tirando esse lance da barra detonada também, com destroyed, você pode dobrar a barra da calça e ela vai ficar destroyed para você também. Só para vocês terem uma ideia, essa calça aqui ela é da Zara e eu tenho 1,73 de altura, então se você tem mais ou menos essa altura pode ir lá na Zara porque a outra cropped que eu tenho também é de lá então geralmente as calças de lá, elas ficam cropped em mim e eu tenho essa altura, beleza? E aí, coloquei essa camiseta aqui, uma camiseta branca e eu me amei demais esse detalhe dela do lado lembra que eu falei no vídeo aqui de previsões de tendência para 2020 sobre respingo? Cara, respingo, peças personalizadas realmente pegaram com força em 2020 e essa camiseta aqui, ela tem essa pegada, porque assim, isso aqui não é tinta, é estilo silk eu fui dar uma olhada, então assim, não é aquela coisa, aquela pegada artesanal é mais uma coisa fabricada mesmo, mas enfim, tem a referência, gostei bastante eu coloquei também esse tênis branco, na verdade eu já estava com ele no dia eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link de um tênis branco muito irado geralmente vocês me perguntam qual é o modelo, enfim, então vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado inclusive vou deixar o link das peças que eu encontrar nas lojas online das peças que eu estou falando aqui, online, não, online, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também e aí o próximo look, tipo, para dar uma incrementada ali, eu coloquei essa jaqueta cara, eu me amei demais, essa jaqueta, o modelo dela é um modelo oversize dá para ver que a costura do ombro, ela é um pouco maior, então pega tipo quase no meio aqui do ombro então dá essa sensação de grandona mesmo e ela tem a mesma pegada, sabe, de respingo, uma parada meio personalizada tem essas fitas refletivas aí do lado gostei muito da cor dela, porque ela não é um branco, ela é um off-white e eu acho o off-white bem interessante eu gosto dessa cor, dá uma cara moderna para o look, dá uma cara, sabe, bem antenada o cara bem hypado, então eu acho muito interessante o off-white se você encontrar peças off-white por aí, pode investir com força porque, cara, não vai ter erro o próximo look também é lá da Zara, ele está numa pegada bem diferente das coisas que eu costumo mostrar aqui no canal então vai aqui nos comentários agora e me diz o que você está achando desse look aqui, beleza? que ele está num estilo diferente, se eu ver que vocês curtem eu posso trazer mais looks nessa pegada aqui para o canal também e aí eu coloquei uma calça de linho eu dobrei a barra dela, essa calça já não ficou cropped em mim, na verdade ela ficou bem grande e aí eu dei umas duas ou três dobras para ela ficar nessa altura ela é esse estilo mais larguinho mesmo, tá galera? é o estilo da calça de linho calça de linho, por não ter elastano, não ter nenhum tipo de elasticidade então não costuma ser uma calça justa é uma calça um pouco mais folgada porque senão você vai ficar igual um robô ali você não vai ter mobilidade e aí eu coloquei essa camisa eu me amarrei demais, ela tem essa gola polo a malha dela, o tecido, o material que ela é feito é como se fosse um crochê ou enfim, é uma malha que tem as tramas dela bem espaçada e assim, eu achei bem interessante é uma camisa bem arejada é uma camisa que dá um ar bem de refinado enfim, esse look aqui é um despojado bem refinado então é perfeito aí para você que vai passar de repente Réveillon na beira da praia ou vai para um luar, uma festa, mesmo que não seja num Réveillon final de ano na beira da praia num barco, ou num rooftop de um hotel ou na beira de uma piscina enfim, esse look aqui é bem refinado, bem chulosão não esquece de me dizer aqui nos comentários o que você achou dele para qualquer coisa eu posso trazer mais looks nessa pegada o outro que eu separei aqui é de uma loja a primeira vez que eu fui nessa loja é a Yukon cara, muito tempo vocês me pedem para gravar nessa loja ela não tinha aqui no Rio de Janeiro agora ela tem aqui então fui lá para conhecer e acabei gravando esse look por lá e aí coloquei essa calça que é uma calça jogger é aquela que tem elástico na barra ela está com esse tom aí que é um candy color que é uma cor que está em alta agora para o verão 2020 então achei que ficou muito legal tênis branco enfim, todos esses looks eu gravei no mesmo dia então todos eu vou estar com esse tênis branco e eu coloquei essa camiseta para fechar o look aí curti muito a malha dela é uma malha bem arejada de algodão o tecido leve, veste muito bem e é uma boa opção para lugares quentes porque, gente, ela realmente era bem arejada e aí gostei muito da cor da estampa e casou muito bem aqui nesse look o próximo look que eu separei ele é bem diferentão mas já é um diferentão no estilo que vocês aqui no canal estão acostumados e eu sei que vocês gostam que é esse macacão aqui de bermuda e ele também é destroyed e aí eu coloquei com essa camiseta ela é uma camiseta com a cor dela candy color e ela também é uma camiseta tie-dye então ela tem duas tendências que estão bem altas agora para o verão que é o tie-dye e também o candy color se dá uma olhada como ficou legal eu não colocaria esse tênis mas era o tênis que eu estava no dia eu colocaria um tênis diferente de repente um tênis com solado caramelo ou um tênis branco mas que tivesse em alguns detalhes porque eu achei que ficou meio sem graça sabe? ficou faltando uma parada ali no look e o tênis matou um pouco ali o look por ser branco mas era o que eu estava no dia então gravei aqui com esse tênis mesmo para vocês darem uma olhada e macacão é uma peça que tem uma galera que tem medo de usar e ficar com uma pegada meio infantil enfim tem um vídeo aqui no canal de três ou quatro formas de usar macacão eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado vai lá dar uma olhada que pode abrir a tua mente aí outro look que eu separei é esse aqui com essa bermuda de moletom ela também tem aquela técnica de tingimento tie-dye eu achei muito maneira branca com azul que também é um azul quente colos enfim então está tudo na tendência aqui para 2020 esses looks aqui estão perfeitos para você usar esse ano e aí eu coloquei com essa camiseta aqui com essa estampa escrito gente boa achei bem legal e coloquei com tênis branco que era o tênis que eu estava no dia mas nesse caso aqui o tênis branco ficou bem legal bem interessante de curtir esse look aqui dessa maneira e aí é isso cara bermuda de moletom ela é bem confortável então esse look aqui de repente você vai passar em casa vai passar tipo com a família mas é uma parada bem sabe bem intimista que ninguém vai se arrumar muito enfim então esse look aqui acaba se encaixando bem para essa ocasião ou de repente você vai passar na beira da praia mas tipo são com seus amigos de uma maneira bem bem despojada vai ser na areia sentado na areia e tal e aí daria até para você colocar aqui no lugar do tênis se for na areia é interessante você colocar um slider que vai ficar legal enfim então é uma proposta diferente eu estou trazendo várias propostas de looks aqui para vocês terem bastante opções na hora de usar próximo look que eu separei é esse aqui é um look todo de linho mas antes de eu falar mais sobre ele se você ainda não curtiu o vídeo curte aqui embaixo é só você clicar no joinha eu fui deixando a numeração em cima dos looks de cada um que eu fui botando aqui vai aqui nos comentários e me conta qual deles você mais gostou qual você usaria qual é parecido com o que você vai usar ou você já usou bora conversar aqui nos comentários porque é em cima dos comentários de vocês que eu vou tendo ideia para fazer outros vídeos então se você gosta dos vídeos aqui no canal você comentar isso me ajuda a continuar fazendo vídeo aqui beleza? então vai lá e comenta aqui e aí ah, e lembrando que o link de todas essas peças estão aqui no primeiro comentário fixado no caso todas as peças que tem na loja online beleza? se a loja não tem a peça online não vai estar aqui mas se tiver vai dar uma olhada aqui que com certeza o link eu vou deixar ali para vocês e aí vamos lá esse look aqui já é um look todo de linho me amarrei bastante nessa camisa de botão listrada com listra vertical e aí gente é o seguinte camisa de botão é aquela velha história que eu já estou cansado de falar aqui para vocês mas sempre tem um outro novo por aqui dependendo da ocasião você pode usar até com dois botões abertos se você estiver na perda da praia na areia da praia aquele lance de sabe? tá com champanhe não sei se esse ano vai rolar isso eu acredito que só é bem isolado né? porque a gente ainda está em pandemia ainda não tem vacina para todo mundo mas enfim né? se você por acaso está numa praia aí mais isolada e vai passar cara você pode deixar até três botões abertos se tiver muito calor você pode deixar essa camisa toda aberta você tem que sentir ali usar o bom senso eu estou querendo dizer que você não precisa estar com uma camiseta regata você não precisa estar sem camisa dependendo da situação você pode estar com uma camisa e ela pode estar com três quatro botões abertos dependendo de onde você está e aí eu coloquei essa bermuda aqui ela é uma bermuda de linho ela era bem compridona então eu dei uma dobra mas cara dependendo dá até para dar mais uma ali eu dei uma dobra mas dá para dar duas ali e ficar um pouco mais acima do joelho se você curte se não deixa só uma dobra o importante é que esteja pelo menos acima do joelho o seu joelho aparecendo porque isso vai te valorizar vai parecer que você é mais alto você vai ficar mais slim enfim isso visualmente fica mais interessante você vai ficar com um look mais estiloso e mais bonito então é interessante você dar essa dobra aí beleza? então é isso se você assistiu esse vídeo até o final coloca aqui embaixo cadê a vacina que aí eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral e aí não esquece de me dizer qual desses looks aqui você mais curtiu beleza? então é isso ah, peraí se você quiser mais inspirações de looks tem um vídeo aqui no canal que eu fiz 14 looks para festas de fim de ano vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado vai lá que tem mais 14 inspirações por lá você pode usar no Natal mas você também pode usar no Réveillon ou enfim qualquer outro tipo de festa por aí beleza? então é isso a gente se vê por aí tchau tchau